O meu pai foi radialista muitos anos aqui em Ribeirão Preto, também apresentador de show de auditório. Nessa mesma época ele resolveu empreender e abrir uma loja no segmento de componentes eletrônicos, discos de vinil, agulhas de vinil, que com o passar do tempo foi migrando para a parte de áudio, que é até hoje o que nós continuamos com o nosso negócio. Nós vendemos equipamento para sonorização ambiente, sonorizamos igrejas, sonorizamos supermercados, escritórios, consultórios médicos, toda essa área aí a gente tem atendido. Essa empresa que meu pai fundou nos anos 80, a gente tinha uma média de um faturamento por mês, 150 mil reais. A gente começou a anunciar alguns produtos no mercado livre, vendendo na sorte, sem estratégia nenhuma. O Júnior já seguiu a ler e vendo os vídeos dele, conversou comigo sobre a possibilidade de ir para o evento aqui em Ribeirão Preto. Chegando lá, acho que o que mais impressiona é toda a estrutura que apresenta para a gente, e como deve ser feito para aumentar o número de vendas. Do pouco que a gente conseguiu aplicar sobre o que eu vi no evento, a gente já teve bons resultados. Depois que a Poliana foi no evento, um faturamento de 6 mil reais no mercado livre, se transformou em 30. Ao longo do outro mês, 60. Foi aí onde eu resolvi sair da loja física e ficar somente na loja online. Porque eu vi que realmente tinha muito potencial. O som é importante para todo mundo, e hoje todo mundo gosta de som. Principalmente para a igreja, porque o som é uma ferramenta de trabalho. A própria palavra de Deus já disse que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. A gente já visitou, por exemplo, alguns ministérios de templos grandes, que o som muitas das vezes apresentava defeitos, ruídos. E aqui, graças a Deus, Deus nos proporcionou um projeto lindo pessoal da Edson Song. E hoje a gente tem um som de excelência. Tinha um evento WIC. A minha esposa foi a primeira pessoa que falou. Vai, deixa um pouco de lado a empresa, confia nas pessoas. Vai para cima que você pode enxergar em uma nova oportunidade. E isso realmente mudou a minha vida. Antes da mentoria, ele não tinha muito tempo nem para a gente, nem para ele mesmo. Sempre que a gente precisava, o Júnior nunca estava. E meu filho era pequeno. E após a mentoria, ele abriu a cabeça, conseguiu delegar. Confiaram a mim a questão de administrar essa parte da loja. No próprio evento WIC, eu fechei a mentoria. E nesse período de um ano de mentoria, nós alcançamos um faturamento de 600 mil reais por mês. Quatro vezes mais do que na loja física. E o que eu consegui com isso foi uma das maiores vitórias da minha vida. A gente caminha lado a lado. Todas as dúvidas, o contato é muito rápido. A gente consegue ver possibilidades que nós mesmos não temos o conhecimento. A gente não consegue identificar de primeira. E eles abrem esse leque para a gente. Conseguimos organizar as coisas nas empresas. E aí ele tem mais tempo para a família, com mais qualidade de vida. Então eu acho que esse é um dos pontos fortes também para a nossa família. Eu consegui comprar aquela empresa que sempre foi na nossa família. Para eu prosperar os negócios e meu pai ficar somente na distribuidora. Foi aonde a gente cresceu. Só tenho gratidão à universidade. Eles mostram com uma facilidade todos os caminhos que a gente tem que ir seguindo para que tudo dê certo. E se você coloca em prática, você tem resultado. A gente fez algo de errado? Eles estão ali e ajudam a gente a trilhar um novo caminho? Eu sei que a mentoria é a Locomotiva que colocou a nossa loja no trio. E isso é só o começo.